Fala aí, flanáticos! Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão de volta com informações sobre o clube mais amado e mais querido do mundo. Se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, convido você a se inscrever, deixar muitos likes, ativa o sininho das notificações e deixe o seu comentário, que é muito importante aqui para o engajamento, tá bom? Mas o seu like é fundamental para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos conteúdos e venha entregar este vídeo para mais pessoas também, tá bom? Galera, eu quero falar sobre a situação do Quinteiro, tá? O Quinteiro que ontem postou na rede social uma ampulheta de tempo, né? E aí ficou aquela expectativa, né? Ficou pairado no ar esse enigma, essa mensagem subliminar. Seria um tempo que ele estaria dando à espera do Flamengo para decidir ou seria um tempo dizendo aguardem porque vem coisas novas aí, né? Vêm novidades em breve, vamos aguardar. Bom, eu sei que o Braz segue lá na Argentina. Há uma grande expectativa para que o goleiro, o Rossi, né? Ele seja, o Agostinho Rossi, ele seja liberado pelo Boca Juniors agora em janeiro. Bom, deixa eu te explicar a situação. O Braz, o próprio Flamengo, na pessoa do Braz, teria enviado, inclusive, um e-mail para o Boca Juniors para o Boca, esperando ser recebido para uma conversa, marcando uma reunião. Não foi respondido, tá? Porque não há nenhum interesse do Boca Juniors em facilitar a vida do Flamengo. Primeiro porque estão perdendo o seu goleiro, né? Eles tentaram, inclusive, numa última cartada ou jogada do tabuleiro, manter o jogador. Fizeram uma proposta e ele não aceitou e tal. Bom, não querem responder. O Flamengo já tentaram ligar. O Boca está irredutível até esse momento. Mas o Braz, gelo no sangue, como todo mundo conhece, é o malvadão das contratações. Ele não arreda o pé lá, né? Não arreda o pé da Argentina enquanto não tiver uma resposta definitiva do Boca. O Flamengo, inclusive, deu a ele carta branca para negociar até um milhão e meio para pagar por uma compensação ao Boca Juniors para que consiga essa liberação agora, uma liberação imediata do jogador. Mas o Boca está irredutível, não responde. O Braz, gelo no sangue, segue aguardando e eles não vão sair. A questão do Quinteiro, eles estão analisando, estão em conversas diretas aqui com o Flamengo, com o Vitor Pereira. Estão analisando, inclusive, a questão física do jogador para depois formalizar uma proposta. O jogador, inclusive, já baixou bastante a sua pedida inicial para que ele venha atuar no Flamengo. Ele quer muito jogar no Flamengo. Não se sabe se essa questão aí do Júnior Barranquilla, que seria clube do coração do Quinteiro, se isso é verdade ou é só uma pressãozinha para dizer, ó, Flamengo, se não fechar, o Júnior Barranquilla está aqui, está querendo, tá? Sempre tem isso em negociações. Muitas vezes nem é verdade, mas é para valorizar o atleta. Bom, ele diminuiu demais a sua pedida, a sua pedida inicial para poder vir jogar no Flamengo. Ele quer muito. Já postou na rede social vídeo dele e fotos dele treinando, mantendo a forma física, mostrando que ele está em dia, com a balança, tem toda essa questão. E o Quinteiro, galera, é um jogador que é muito habilidoso, ele bate muito bem na bola, é um exímio cobrador de faltas e viria para ser esse reserva de imediato do nosso Arrasca, tá? Do Arrascaeta. Agora, vale aguardar, vale a pena investir no jogador. É uma grande opção de mercado e é um grande jogador para essa posição. Lembrando que se o Flamengo fechar com o Quinteiro, com o Quinteiro ficaria ali uma lacuna, né? Ou duas vagas ainda de contratações para o Flamengo dentro das cinco que a gente vem falando sempre aqui. O Flamengo está de olho no mercado, inclusive aproveitando esse momento na Argentina para poder analisar outros nomes, outras possibilidades para trazer agora para o Flamengo, tá bom? A gente segue aguardando, porque a qualquer momento a gente pode ter novidades com respeito a isso. Enquanto isso, o Flamengo vai se reforçando financeiramente também, renovou com o Mercado Livre, né? Por 42 milhões, por mais dois anos de contrato. O Flamengo já fechou com uma outra empresa para estampar na camisa, né? Na manga da camisa, mais um dinheiro que vai injetar no Flamengo. O Flamengo está analisando, inclusive, outras possibilidades de patrocínio, tá? Milionário para o Flamengo. E aí, o Flamengo cada vez mais garantindo as suas receitas, fortalecendo, aumentando ainda mais para se tornar hegemônico financeiramente também. Sobre a questão do estádio do Flamengo, o Flamengo segue aguardando esse laudo que vai sair do gasômetro e toda a viabilidade que o Flamengo precisa apresentar para a compra do terreno. Lembrando que o Flamengo segue em busca desse terreno e a prioridade para o Flamengo segue sendo o gasômetro. Em momento algum, o Flamengo desistiu do gasômetro, tá, galera? Então, a gente vem aqui fazendo a nossa campanha em prol do estádio do Flamengo e tudo, mas em momento algum eles vieram a público dizer que desistimos do estádio ou desistimos do gasômetro. Eles estão firmes por todas as informações que a gente vem obtendo e a gente vem em contato direto com eles. Eles não desistiram da questão do estádio, estão analisando todas as possibilidades e paralelamente a questão do Maracanã, que é importante o Flamengo fechar também com o Maracanã para que tenha onde estar jogando até que o estádio se construa. O Landim pretende ampliar ainda mais, ele está tentando aí formular uma situação que ele consiga estender ainda mais o vínculo com o Flamengo por mais três anos para que assim ele possa entregar o estádio pronto, ele possa ser o presidente a entregar o estádio novinho para os torcedores, tá? Então, assim que tivermos avanços também, novidades com respeito a isso, a gente vem trazendo para você, não se esqueça que nós temos uma playlist toda especial com quase 80 vídeos sobre o estádio aqui no nosso canal, tá bom? Quero falar também do nosso segundo canal, que é o canal de React aqui do YouTube, FFC React, aqui no link fixado você vai encontrar o link, clica aí, se inscreva lá, dá uma moral, dá uma ajuda para a gente. Vêm aí muitas novidades, inclusive tem vídeo novo hoje, agora pela manhã, já vai lá. E nós estamos agora com um grupo no Telegram, onde você pode receber em primeira mão os nossos conteúdos aí direto no seu celular, se você tem vontade de receber em primeira mão notícias como essas, estádio, contratações do Flamengo, pré-jogo, pós-jogo, novidades sobre o Mengão, venha fazer parte do grupo, tá bom? Aqui na descrição você tem o link para ir direto, clicando já vai direto para o grupo e lá você clica em entrar, você já vai fazer parte do grupo, tá? É um grupo para receber, não tem essa questão de você poder escrever também ou postar, tá? O grupo é somente para receber postagens do Flamengo, se você quer, vai lá, tá bom? Então, aproveita para conhecer o nosso perfil lá no TikTok, o nosso perfil no Instagram, né? No Twitter, siga-nos nas redes sociais e todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição dos nossos vídeos também, tá bom? Qualquer novidade a gente volta e traz aqui para vocês. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, forte abraço e até qualquer momento com novidade sobre o Mengão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho